O município de Criciúma, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, celebrou o contrato 059FMS-2022 com a empresa Cadec Comunidade de Apoio ao Dependente Químico, EIRAMI. Tem como objetivo a contratação de clínica especializada para o tratamento de pessoas com dependência de substâncias psicoativas em regime de internação de caráter voluntário, involuntário ou compulsório para atender pessoas acima de 17 anos de idade. Em meio dos requerimentos 353-2023 e 411-2023, solicitou-se ao chefe do Poder Executivo o envio de cópias dos documentos previstos, bem como nota de liquidação, ordem de pagamento, comprovante de transferência bancária do mesmo período. Esses documentos são aqueles que devem ser entregues mensalmente pelo prestador de serviço ao município para possibilitar o pagamento dos serviços prestados. Em abril do ano passado, eu fui até essa clínica para conhecer. Se eu não me engano, na terça-feira, o secretário de Assenso Social esteve aqui e falou que tinha 18 internos. Eu fui lá, tinha 4. Tinha liberado para ir para casa. Páscoa, pode ser, pode ser que realmente, pode ser que liberaram. A conta não está fechando.